E aí, seja bem-vindo ao canal Bruno S.A. Estou aqui de volta com mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu quero explicar como baixar fatura no cartão Renner, meu cartão. Você que precisa de uma fatura baixada, um PDF no celular, vou explicar aqui, muito simples, muito rápido. O aplicativo Renner você tem que ter instalado no seu celular. É esse aplicativo aqui. Você tem que ter ele aí, né, instalado. E aí para baixar, o que você vai fazer? Eu vou abrir ele aqui. Aí eu vou, aqui, né, o aplicativo Renner. Eu vou vir aqui, ó, em cartões. Nessa opção, cartões. Eu não preciso de senha, porque eu tenho cadastrado aqui na digital. Você entra aí com a sua senha, o digital. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na página principal aqui, que abriu, página inicial. E vou vir aqui, ó, ver detalhes. Nessa opção aqui tem o mês. E aí, o mês da fatura, né, e ver detalhes. E aí, você vem na opção aqui, ó, pagar fatura. Se for a fatura atual, aí eu clico em pagar fatura. Aí, se for por código de barra, se for pagar aí por aplicativo de banco, ou algo assim. Então, eu só copio o código aqui. Agora, o PDF, não. Você clica aqui, ó, e fatura PDF. E aí, ela vai baixar e vai instalar no seu celular. Instalar no seu celular, não. Vai baixar no seu celular. Depois, você procura lá nos seus arquivos a fatura baixada. Aí, depois do download, tu pode ir lá conferir. Aí, se tu quiser uma fatura do mês anterior, Tu clica ao lado do mês atual. E, se tu quiser uma fatura do mês posterior, Um mês adiantado. Aí, tu vai à direita do mês atual e clica sobre ela. Enfim, aí tem umas formas também aí de antecipar faturas. Aí, tu vai mexendo aí no aplicativo aí. Que, por sinal, é muito bom. Me ajuda muito, assim, nessa questão aí de pagar, pagar e... Ver outros detalhes também, respeito de valores, da fatura, enfim. É muito útil esse aplicativo aqui. Muito prático. Então, é só isso. Uma dica simples aí. E rápida pra quem tem cartão Renner no meu cartão. Então, é isso aí. Qualquer dúvida a mais, tu comenta que eu estarei respondendo. Por enquanto, é só isso. Obrigado. Um abraço. E até a próxima. Obrigado. 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 Tchau.